Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a este canal, que é um canal de receitas fáceis, práticas e econômicas. E se você ainda não estiver inscrito neste canal, aproveita e vai lá no inscrever-se, é só clicar em cima e já você estará inscrito. Também ative o sininho, aí toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado e já fica por dentro do que a Meg está postando no dia. E também, se você puder, compartilhe esta receita com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão esta deliciosa receita e o meu canal. E a minha receita de hoje é uma deliciosa lasanha de frango com creme de milho verde. Gente, não tem quem não goste desta lasanha, é sucesso garantido. Bora lá aos ingredientes e ao preparo? Para fazermos esta maravilhosa receita, nós usaremos 1 kg de peito de frango desfiado, que eu vou deixar do ladinho o link de como desfiar na batedeira, ok? Também, a gente vai usar o caldo, o líquido que a gente cozinhou o peito de frango, a gente vai reservar e vai usar depois para fazer o molho, ok? Vamos usar também 3 dentes de alho picados, 1 cebola grande picada e, gente, esta lasanha de frango é simplesmente maravilhosa, não tem quem não goste. Essa que é a verdade, porque ela fica muito gostosa com o creme de milho verde que a gente vai ensinar a você preparar também. Bora lá? Vamos levar uma panela ao fogo, uma panela grande, tá? Porque a gente vai fazer o molho do frango agora. Com 3 colheres de sopa de óleo de milho, mas pode ser o óleo que você tiver em casa, de soja, girassol, pode até ser azeite de oliva. Vamos colocar a cebola e vamos dar uma leve refogada nela. Quando ela estiver já transparente e refogadinha, nós vamos acrescentar o alho e vamos refogar mais um pouco. Enquanto eu vou refogando o alho e a cebola, eu quero mandar um beijo especial para todas as pessoas que já estão inscritas no meu canal. Agradecer cada um de vocês por estar aqui e dizer que vocês são muito importantes para mim. Quero que vocês, se puderem, compartilhem esta receita com seus amigos e com seus familiares. Assim, vocês estarão ajudando a fazer o canal crescer. E se vocês também puderem, deixe o seu joinha nesta receita. É muito importante para mim. Depois que a gente refogou bem a cebola e o alho, nós vamos colocar o peito de frango desfiado. Vamos mexer um pouco e vamos começar a temperar. Eu coloquei aqui um sachê, um pacote de molho de tomate pronto. Mas, se você quiser fazer o seu molho de tomate ou colocar tomates aqui, também pode ser, tá? Eu gosto de praticidade, então eu compro o molho de tomate pronto. Eu acho mais prático e ele é bem consistente, então eu gosto. Fica muito bom. Também quero mandar um super beijo para a Cristal do canal Oráculos, Cristal, Solu e Estrelas. Se você ainda não conhece esse canal, dá uma passadinha por lá. A Cristal, ela é conhecida como a Cigana do Amor. Ela faz umas tiragens de baralho cigano todos os dias. Maravilhoso! Não perde mais tempo, corre lá, dá uma olhadinha no canal da Cristal. E continuando com o nosso molho de frango, agora nós vamos colocar um pouco da água do cozimento. Você não coloca toda aquela água, tá? Que o molho não pode ficar muito líquido. Então, você vai pondo aos poucos, você vai cozinhando ele e você vai vendo a necessidade de colocar mais água ou não. E a água que a gente vai colocando é a água do cozimento do peito de frango, aquele que sobrou, tá? Vamos colocar também aqui, nesse molho, de 10 a 12 azeitonas sem caroço e picadas, tá? A azeitona deixa aquele saborzinho especial no molho de frango, né? É muito gostoso. Então, assim, se você não gosta de azeitona, não precisa colocar, ok? Mas, eu coloquei azeitonas picadas porque eu acho que deixa um sabor especial. Colocamos mais um pouquinho da água do cozimento e vamos mexendo. Isso a gente faz em fogo baixo, tá? Não precisa ser um fogo forte, porque o frango já está cozido e também já está temperado. Então, na hora que a gente for terminar de temperar, a gente vai colocar uma colher chá de sal e uma pontinha de pimenta do reino. Porque, assim, não precisa colocar muito sal, que nós já cozinhamos o peito de frango com um tablete de caldo de galinha, ok? Vamos mexer bem e está pronto o nosso molho de frango. Olha, ele não fica líquido, ele fica um molho grosso, mas não é líquido, né? E vamos reservar este molho agora. Gente, este molho ficou perfeito, essa lasanha ficou tudo de bom. E pra finalizar, nós vamos colocar um pouco de cebolinha verde picada, ok? E estará pronto, mexemos bem, e estará pronto o nosso molho de frango. Que a gente vai usar para fazer a lasanha. Agora, a gente vai reservar e vamos preparar o creme de milho, que também vai ao fogo. Então, os dois, a gente tem que fazê-los com um pouquinho de antecedência, pra que não estejam muito quentes na hora de montar a lasanha. Então, para fazer o creme de milho, nós pegaremos o liquidificador, vamos colocar uma lata de milho verde, uma colher de sopa de margarina, 600 ml de leite, e vamos bater isso por uns dois minutos no liquidificador. Para que o milho fique bem triturado, fique uma mistura bem homogênea, ok? Enquanto vai batendo o nosso creme, eu adiciono aqui uma colher de sopa de amido de milho, e um envelope pequeno de tempero em pó, no sabor caldo de legumes, eu coloquei aqui, ok? E vamos bater isso por uns dois minutinhos, até que fique bem homogêneo. Depois do creme pronto, nós vamos levar uma panela ao fogo, e vamos colocar o creme dentro. A gente deixa no fogo alto, até levantar fervura, ok? Depois que começou a ferver, nós baixamos pro fogo médio, e vamos ferver por aproximadamente cinco minutos, até ele engrossar. Ele vai ficar um creme bem espesso, grosso, né? E muito bonito. Gente, esse creme de milho na lasanha, vocês não têm ideia de como fica o sabor da lasanha. Vale a pena você testar, provar, eu tenho certeza que todos vão gostar. E você já deixou o seu joinha nesta receita? Não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha, que é muito importante para mim. E como eu falei, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita agora, se inscreve, é muito fácil, é só clicar em cima do inscrever-se, e logo você estará inscrito. Ative o sininho, aí toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado. E também, se você puder, compartilhe esta receita com seus amigos e com seus familiares. Daí, você estará ajudando a fazer o meu canal crescer. Gente, esse creme de milho, ele é maravilhoso, e ele serve também para outros pratos, tá? Se você quiser fazer ele para acompanhar um outro prato e servir à parte, você só vai colocar um pouco mais de amido de milho, mais uma colher de sopa de amido de milho, para que ele fique mais grosso, ainda mais consistente. Na lasanha, ele tem que ficar mais fino, não pode ficar tão grosso, que depois ele engrossa. Ele continua o cozimento dele na hora que assa a lasanha, e ele vai dar uma engrossadinha ainda, ok? Então, é só uma colher de sopa de amido de milho. Mas, como eu falei, se você quiser fazer para acompanhar outro prato, você pode colocar mais uma colher de amido de milho, e ele serve como acompanhamento num churrasco. Gente, é maravilhoso, vocês não têm ideia. E aqui, ele já está no ponto, ele já ferveu uns cinco minutinhos, ele engrossou bem. Então, aqui ele está no ponto, que eu quero para fazer a lasanha, né? Para colocar na lasanha. Gente, se você não fez ainda a lasanha de frango com creme de milho, faça que você vai amar o resultado. Agora que ele ficou pronto, nós vamos reservar. Vamos agora montar a nossa lasanha de frango com creme de milho, ok? Eu usei um pacote de massa pronta de 500 gramas, mais ou menos umas 5, 6 fatias de presunto, umas 300 gramas de queijo mussarela fatiado, o creme de milho e o molho de peito de frango desfiado que está aqui. Agora, a gente vai montar a lasanha. Vamos pegar uma refratária grande, essa é a maior que eu tenho, tá? Vou colocar um pouco do molho de frango embaixo, forrar a refratária com o molho de frango. Em seguida, eu vou colocar uma camada de massa. Massa pronta para lasanha. Essa massa é aquela massa fresca, tá? Eu gosto de comprar essa, mas pode ser a seca também, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos colocar uma camada de massa para a lasanha. Massa pronta. Colocar novamente uma camada de molho de frango. E em cima do molho de frango, eu vou colocar fatias de presunto. Eu usei aqui em torno de 5 fatias de presunto. Elas são umas fatias grandes, então, usei menos fatias. Mas, mais ou menos umas 120 gramas de presunto, ok? E em cima do presunto, eu vou colocar o creme de milho agora. Gente, essa lasanha é maravilhosa, é tudo de bom. Tenho certeza que você vai amar esta receita. E em cima, vou espalhar bem, né, o creme de milho. Em cima do creme de milho, eu vou colocar uma camada de queijo mussarela. Em cima do queijo mussarela, eu coloquei uma camada de massa para a lasanha. Novamente, uma camada de molho de peito de frango. E outra camada de queijo mussarela. Salpicamos com orégano e levamos ao forno. A temperatura de 200 graus por 45 minutos, aproximadamente. Vai depender da potência do seu forno, ok? Mas, é em torno de 40 a 45 minutos, ou até ele ficar com esta cor, que ele ficou levemente, o queijo, né, é, levemente dourado. Gente, esta lasanha é muito gostosa. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai amar o resultado. Eu espero que você tenha gostado desta receita de lasanha de peito de frango com creme de milho. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com a Maggie.